Fala aí, mais um vídeo, canal Clashon, hoje vim mostrar pra gang como eu farmo o meu elixir negro, mas primeiro só deixa eu dar uma upada nesse rei bárbaro. Pronto agora ele tá com a ombreira dourada, bom galera é o seguinte, eu sei que minha gang só tem cisma tronca. Então vocês vão tudo subir pra Liga Master, qualquer centro de Vila 7 consegue fazer isso rapidamente. Deve ter um milhão de vídeo nesse mundo youtubístico ensinando a subir rápido, depois que vocês estiverem aqui é simples. Nós vamos ficar passando as vilas até encontrar um centro de vila afastado, vai passando, vai passando, vai passando nesse carai, já tô ficando irritado, se não achar logo essa porra vou quebrar meu iPad. Pronto conseguimos achar, agora é só meter uma penca de arqueiras pra levar o centro. Elas vão batendo aí bem de boa, suaves na nave, de boa na lagoa. Não temos nenhum risco de perder o ataque, é a maneira mais fácil que eu encontrei pra mostrar aí pra galera que tem preguiça de jogar no estilo cismado. Agora que ganhamos, conseguimos 500 de elixir negro no bônus de Liga. O esquema é só ficar encontrando centros de vila afastados, achando 20 centros você já consegue seu rei bárbaro. Pra gangue que joga no estilo cismado, eu também uso umas arqueiras pra fazer o farm. Vou mostrar um pouquinho do estilo, DJ solta a batida. Vamos começar dando uma limpada nas laterais, utilizando aquelas arqueiras de sempre. Agora vamos tremer a porra toda e levar os muros que protegem o armazém de petróleo. Só vamos limpar essas torres do mago que já era. Os bárbaros vão entrar dando surra e mais surra. Olha eles entrando na parada. Vamos até soltar uma fúria pra ver eles ir quebrando tudo com vontade. Levamos todo o petróleo, e o centro desce pica seca. Não durou nem 5 segundos. Fizemos uma estrada. E é isso que interessa pra nós levar o bônus cismado. Bom galera, eu espero que vocês tenham curtido aí a zoeira. Quem tá comigo não esquece de deixar aquele like. E é isso aí. Quem é novo no canal se inscreve aí. Tamo junto cismatroncas.